Ofertas Vroom, oferecimento Smurf Hyundai, Cia Trecho 1 e 916 Norte ao lado do Extra. Só quem é campeão de vendas pode fazer mais para você comprar seu Hyundai Zero Kilômetro hoje mesmo. Aproveite o super feirão de fábrica que as concessionárias Smurf Hyundai, aqui da 916 Norte e do Cia Trecho 1 prepararam. Para começar, toda a linha HB20 com taxa zero. E mais, HB20 Comfort 2018 com parcelinhas de apenas R$ 429 por mês. Tem mais, HB20 S Premium 2018 automático, top de linha, só R$ 64.990. Agora, o SUV mais desejado do Brasil, Hyundai Creta, com bônus de até R$ 5 mil na avaliação do seu usado. Venha para o super feirão de fábrica da Smurf Hyundai e saia de carro novo, são vários modelos para você escolher. Aproveite também a promoção revisão premiada de aniversário HB20. Traga seu HB20 ou seu Creta para realizar uma manutenção ou revisão com troca de óleo com o lubrificante genuíno Shell Helix Ultra H5W30 e ganhe um cupom para concorrer a 5 HB20s zero quilômetro. Agora, é só escolher o endereço Smurf Hyundai da 916 Norte ou do Cia Trecho 1. Acelere em direção ao seu sonho, acelere uma Kawasaki zero quilômetro, hoje mesmo, aqui na Suprema, no Cia Trecho 3 barra 4. Pode ser a Ninja 300 2017 por apenas R$ 21.990 e com mais R$ 2.000, você leva freios ABS. Se quiser potência e controle, no último nível, a sua moto é a ZX10R, bicampeã do Superbike Mundial e líder deste ano. O melhor da tecnologia japonesa ao seu alcance. 5 níveis de controle de tração, 3 de potência, 210 cavalos, controle de largada, kickshifter, além de um sistema para você ligar e desligar o freio ao motor. Ainda tem suspensão. A ZX10R foi a primeira moto no mundo a usar a tecnologia de nitrogênio, te dando segurança e estabilidade em todas as situações. E claro, estamos falando de uma Kawasaki. E tem máquina nova pousando logo logo aqui na Suprema Kawasaki Z900 com preço especial de lançamento. Apenas R$ 45.990, detalhe o mesmo valor da versão anterior. E a Suprema Kawasaki começou também a prevenda da Versys 300 a partir de R$ 20.990, mais frete. Não perde tempo não, garanta logo a sua. Seja radical, seja Suprema Kawasaki. Eu sempre falo, né? Entra no R8, a gente fica meio emocionado que não tem jeito. Quem gosta de carro, esse aqui é... É, não tem nem o que falar muito não. Acho que é andar de vidro aberto e escutar a sinfonia. Então vamos apertar. Vamos lá, start-stop, pé no freio. Listo. Eu acho impressionante nesse carro. Olha isso aqui, gente. Eu, não fui eu que reduzi, o carro sozinho fez a redução e é extremamente, a tocada extremamente esportiva, né? O carro entende que você vai fazer a curva e já puxa a rotação lá no alto. V10, 610 cavalos, 610 cavalos, 8,200 de RPM, 57 de torque. É um caminhão. É, é um carro que tem um torque bem alto, é bem bacana. É tração 4, né? É tração integral, a gente não tem o poder de desligar a tração. E ele faz a distribuição da tração também, né? Exatamente, é um carro com 1.400 quilos, se você comparar com um A3, é 200 quilos mais pesado do que um A3. Então, é um carro muito leve, todo em alumínio, com carbono. A gente tá falando de um câmbio de sete velocidades, dupla embreagem, dupla. Então, você troca uma marcha, o sistema já deixa a outra pré-engatada, em questão de milésimos de segundos, o carro já tá pronto pra reduzir ou jogar pra frente, né? Exatamente. Assim, vamos fazer o seguinte, galera? Vamos dar mais uma esticada, não vamos falar nada, porque eu acho que o mais legal nesse carro é o ronco do motor e não tem que discutir. Pra que comprar um carro pé duro se você pode ter o novo KSE 2018 completão e pagando pouco, de R$ 45 mil por apenas R$ 40,990. De fábrica, esse carro vem com ar-condicionado, direção, travos e vidros elétricos e som integrado ao painel. Mais uma informação super importante, revisões com preço fixo que custam para o seu bolso menos de R$ 1,00 por dia. E a Parque Ford do Gama tá aqui pra facilitar a sua vida. Você pode levar o novo K pra casa pagando uma entrada, pequena entrada, mas 30 vezes com taxa zero. E eu digo mais uma coisa, não acabou não. Vem aqui pra Parque Ford do Gama hoje, agora. Sabe por quê? Eu tenho carros à pronta entrega. Então, perde tempo não. Vem pra cá agora. Vem! A Parque Ford do Gama também preparou uma condição super especial para o New Fiesta SE 2017. R$ 49.990 com entrada, mas 24 vezes, sem juros. Não vai perder essa oportunidade, né? Agora, transforme a sua imaginação em ação com o novo EcoSport, o SUV mais completo da categoria. Sistema anti-capotamento, central multimídia, tem também controles de tração e estabilidade e 7 airbags de série, a partir de R$ 73.990. Quer facilidade de pagamento? Entrada, mas 24 vezes, com taxa zero. E isso você só encontra aqui na Parque Ford do Gama. E tem mais. Você que tá assistindo ofertas Vroom, não perde tempo não. Você ganha um bônus de até R$ 4.000,00 na troca com o seu usado aqui. Vem aqui pra Parque Ford do Gama. Faz o seguinte, venha pra Parque Ford do Gama, como o próprio Claudio disse, converse com ele, converse com os vendedores, porque é garantia do melhor negócio. Parque Ford, o novo, está aqui. Vem! Na cidade do automóvel, é proibido perder negócio. Quer comprar um carro com procedência, garantia e preço justo? Então venha direto para o maior pátio de seminovos da América Latina. Como está o seu orçamento? Quer um veículo mais barato, na casa dos R$ 10.000? Aqui tem. Há modelos mais completos também e até prêmio. Audi, Mercedes-Benz, BMW, pode escolher. Quem tá pensando em financiar parte do valor, ou o valor inteiro, tem a garantia das melhores taxas do mercado. E com tantas vantagens, você só vai sair a pé se quiser. Mas antes de bater o martelo, só não se esqueça de procurar a bandeira da Agência Auto, associação que há 32 anos reúne as lojas mais sérias da cidade do automóvel. Agência Auto. Credibilidade e garantia do melhor negócio. O que você valoriza na hora de comprar um carro? Preços abaixo do mercado, taxas mais justas, troca com troco ou um ano de mão de obra gratuita? Na Champion Peugeot, no C3, 1 barra 2, você não precisa escolher. Você tem tudo isso, mas um atendimento de primeira. E vamos de oferta. Chevrolet Onix LS 1.0, ano 2016, completão. É um carro muito bonito e muito novo. Além do ar-condicionado, tem direção hidráulica, vidros elétricos e tem mais duas revisões grátis, de R$ 36,900 por R$ 34.900. Aqui do lado, Citroën C3 Tendence 2015, completão. Motor 1.6 flex, bancos em couro e câmbio automático, além de sensor de estacionamento traseiro. Quer saber o valor? De R$ 41.900 por apenas R$ 39.900. Agora, aqui está um carro 2017 com 12 mil quilômetros rodados. Cruise LTZ com motor 1.4 turbo, câmbio automático de 6 velocidades, central multimídia com controles no volante e rodas de liga leve 17 polegadas, de R$ 94.900 por R$ 89.900. O que não falta aqui é oportunidade para fechar negócio. Não gostou de nenhum desses carros? O que você quer, na verdade, é vender o seu? A Champion Peugeot compra com a melhor avaliação de Brasília e paga no dinheiro. Champion Peugeot, prazer em servir. Conforto incomparável para os clientes, com sala de espera climatizada, ótima localização, estrutura de ponta em 4 mil metros quadrados. Esses são só alguns dos diferenciais da Santa Fé Lanternagem e Pintura, no Cia Trecho 3 barra 4, lote 2075. Há muitos outros detalhes para você levar em consideração. Produtos de primeiríssima qualidade, profissionais altamente treinados, um ano de garantia na pintura. A Santa Fé trabalha com as principais seguradoras do país, facilita o pagamento da sua franquia e, claro, faz serviços particulares. Tem mais. Só na Santa Fé você faz seu orçamento pelo WhatsApp. O primeiro passo é tirar algumas fotos do que precisa ser feito e mandar para o número 98613-8311. Aí é só aguardar. Os peritos analisam as imagens e te dão um retorno em no máximo 24 horas. Isso sim é modernidade. Se conecte com a Santa Fé pelo Facebook e fique por dentro de todos os serviços e promoções. O endereço é muito fácil, tá aqui embaixo, ó. facebook.com barra lsantafedf. Santa Fé, seu carro novo, de novo. Quer valorizar o seu carro gastando pouco? O Vrum tem uma dica muito bacana para você. Uma boa lavagem, um polimento e uma revitalização do interior vão dar outra cara para ele. E todos esses serviços você encontra aqui na Renove Revitalização Automotiva no Sofisul. Pode colocar na lista também vitrificação de pintura, polimento de faróis, higienização do ar-condicionado e muito mais. Melhor do que andar num carro novo é ter vantagens exclusivas. Quem assiste ao Ofertas Vrum e fizer a revitalização da pintura ou a higienização interna, ganha lavagem do chassi ou do motor na hora. E há condições mais especiais ainda para frotistas e donos de concessionárias. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp no 995547554 ou pelo Instagram Renove Car Wash. Valorize o seu carro, venha para a Renove Revitalização Automotiva. Quer divulgar a sua concessionária ou loja e aumentar as vendas? Anuncie no Ofertas Vrum, que vai ao ar todas as sextas, à 1h40 da tarde e aos sábados, às 10h30 da manhã, aqui na TV Brasília RedeTV. Ofertas Vrum, te ajudando a fechar o melhor negócio. Ofertas Vrum. Oferecimento Smurf Hyundai, Sia Trecho 1 e 916 Norte, ao lado do Extra. Oferecimento Smurf Hyundai, Sia Trecho 1 e 916 Norte, ao lado do XIX 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 Norte.